Música Fala aí pessoal, aqui quem fala é o Rodrigo e vamos para Botafogo e Madureira É a sétima rodada do Campeonato Carioca 2021 Vou ser ligado aqui no canal Rodrigo M18 É isso aí, o campeonato pegando fogo e vamos com a equipe do Botafogo Fogão que vem de vitória fora de casa 2x1 contra o Nova Iguaçu E é o sexto colocado com 9 pontos Encarando a equipe do Madureira Que vem de empate 2x2 contra o Vasco da Gama O Madureira que é o quinto colocado com 10 pontos É isso mesmo, confronto direto entre o quinto e o sexto colocado Os dois times em busca da classificação à semifinal do Campeonato Carioca É galera, e também quero falar a vocês que estou aí com... Vamos começar uma nova Master Liga aqui no canal Deixei lá uma enquete na aba Comunidades E o Botafogo é uma das 5 equipes que podem ser escolhidas Temos Botafogo, Vasco, Cruzeiro, Vitória e Remo Beleza? Comenta lá, deixa a sua opinião E o Botafogo já saiu jogando e eu peço a todos por favor que deem seu like aqui no vídeo Para dar aquela força aqui para o canal Para que os vídeos do Campeonato Carioca continuem firmes e fortes por aqui É o Botafogo que vem em busca da classificação O Madureira que também é o único invicto São aí duas vitórias e quatro empates Olha a jogada pela esquerda que Liermi cruzou lá dentro Essa bola vai sobrar, olha o perigo, incide o Botafogo Rasga a zaga do Madureira Liermi Lemos deixou ela passar Acabou saindo E é lateral Lateral lá pela esquerda, já cobrado Mateus Frizo Tocou para Enio, procura espaço Marco Antônio, tem Babi pedindo pela meia Bela bola para ele, Mateus Babi para Marcinho Olha o gol Gol No Botafogo Para abrir o placar no início da partida É, o Marcinho mostrando a sua qualidade Aproveitando o belo lance Com o Mateus Babi Aí o belo tapa, o Mateus Babi só ajeitou E aquele tapa cruzado Cara a cara Sem chance de defesa para o goleiro É o Botafogo saindo na frente Para entrar no G4 Uma vitória o Botafogo vai superando Fluminense e Portuguesa E agora aqui no canal Rodrigo M18 você tem Botafogo 1 Madureira 0 É o Madureira aqui Vem fazendo aí um bom campeonato Bem longe da zona de rebaixamento Pode até conquistar aí uma vaga Na Série D No Campeonato Brasileiro de 2022 Jonathan Lemos Segue o domínio Vem trabalhando o Botafogo Tapa na meia Marco Antônio Dá o giro Toca para Friso Tem espaço Pode ser um grande lance Babi dominou Girou Bateu para o gol Desvio Olha o gol Gol Do Botafogo Para fazer o segundo Uma jogada rápida Trabalhada Aí o Matheus Babi tentando a batida O Zagueirão acabou fazendo uma assistência Para o Matheus Friso É o Botafogo partindo para cima Na qualidade Tem a batida para o gol Não ia dar tanto trabalho Mas foi uma bela triangulação ali Entre o Matheus Babi A Zaga E o Friso Para mandar para o fundo do gol E agora aqui no canal Roderinho em 18 Você tem Botafogo 2 Madureira 0 É impressionante Como o Botafogo tem Matheus Tem Matheus Friso Tem Matheus Babi Tem Matheus Nascimento Mas esse daí é o Enio Que tenta jogar ali pela ponta esquerda Babi domina Levanta a cabeça Vem distribuindo o jogo Toca para Jonathan Lemos Procura espaço Cezinha Abriu para Marcinho Um belo tapa aqui pela direita Não conseguiu a sequência Sobrou ali para Mário Pierre E tentou sair jogando Acaba errando na sequência Dominou Dividiu Sobrou Procura espaço Equipe do Madureira Matheus Destro Domina aqui pela esquerda Toca para Vander Já estamos com 34 minutos Por enquanto Por enquanto O placar aponta aí 2 a 0 Para o Botafogo Matheus Friso Dominou Tocou para Enio Tentou um 2 Com Babi Levou a linha de fundo Tentou a devolução Melhor para a equipe do Madureira Alisson Toca para Juan Bem avançando a equipe do Madureira Lucas Barreto Está com ela Tentou o lançamento Lá na frente Volta bem Guilherme Santos Toca para Jonathan Lemos De lateral para lateral Pode ser o último lance Dessa primeira etapa Marco Antônio está pedindo Bola para ele No círculo central Trabalhou com Cezinha Adiantou para Babi Olha o Botafogo chegando Marco Antônio está com ela Puxou Arriscou para o gol Para fora E final É isso galera Final de primeiro tempo Por enquanto Botafogo 2 Madureira Zero E o Madureira Já saiu jogando E vamos para o nosso Segundo tempo Segundo tempo de bola rolando É Vamos ver se o Madureira Consegue buscar o resultado Como foi contra o Vasco Lembrando que o jogo Contra o Vasco Foi 2x2 Tentou a jogada por ali Sobrou Para Babi Matheus Babi Acabou perdendo na sequência Para Thiago Thiago para Lucas Vem avançando o Madureira Laruso está com ela Abriu na direita Para Juan Vai pintar o cruzamento Lá dentro Segundo pau A bola passa Pelo Natan Chega lá no Jonathan Lemos Grande chance Do Madureira O Poco Não pinta o primeiro gol Marco Antônio Está com ela Devolve atrás Para Canu Já estamos com 57 minutos De partida Por enquanto 2x0 Para o Botafogo Que vai vencendo E vai superando o Fluminense Na tabela de classificação Arbitragem Marcando falta Babi já cobrou Para Marco Antônio Dominou Limpou Dividiu Na sequência Tentou ali escapar de 2 Ficou difícil Tenta sair jogando A equipe do Madureira O Botafogo Está bem postado No campo de ataque E o Madureira Vem avançando Um belo tapa Para Guilherme Bala na direita Ele traz o Madureira Para o ataque Quem sabe Para fazer o primeiro gol O tapa na meia Olha o gol Para fora Que chance teve A equipe do Madureira Era para descontar E correr Atrás do empate O tapa na meia E a batida Para fora Lateral cobrado Vem avançando A equipe do Botafogo Cezinha Dominou Segurou Fez o cruzamento Lá dentro Sobe Douglas Vem para ali O goleirão No Madureira Tenta sair jogando Aqui pela direita Com o Juan O anel tapa Lá na frente Thiago Ajeitou Pode ser um grande lance Hum Não conseguiu a sequência Mas o Madureira Não desiste Domina Guilherme Bala pela direita Faz o cruzamento Lá dentro Tira a zaga Para o Antônio Ajeita Para a Cezinha A pressão é grande Pressiona Por aqui A equipe A equipe do Botafogo A equipe do Madureira O Botafogo Vem trabalhando Valorizando a posse de bola Para garantir Mais 3 pontos Para chegar a 12 Na competição Olha o Juan Dominou Segurou Tocou Para Lucas Pode ser um grande lance Olha o Madureira Chegando bem Natan Vai bater para o gol Bate a batida GOOOOOOOL Do Madureira Para descontar E correr atrás do gol De empate E que bancada Do Natan Um goleirão Até tenta fazer a defesa É o Madureira Na raça Na persistência Conseguiu Se livrar De dois marcadores E o chute cruzado Forte Sem chances Para o goleirão Do Botafogo É o Madureira Descontando E chegando aí Próximo De fazer O gol de empate Vai tentando Todas as alterações Na equipe Do Botafogo E agora Aqui no canal Rodrigo E M18 Você tem Botafogo Dois Madureira Um É Será que o Botafogo Vai correr atrás Do terceiro Ou vai dar aquela segurada Erra Juan Aqui pela Pela direita Pela Para a equipe Do Do Madureira Que vem em busca Desse gol de empate Guilherme Toca na meia Tiago Protegeu Segurou Sobrou Olha o cruzamento Lá dentro A bola cruza A boca do gol Sopra ali Para Canu E arbitragem A ponta final É isso aí galera Final De partida Botafogo Dois Madureira Um É Grande vitória Da equipe Do Botafogo Chega a 12 pontos Supera Fluminense Portuguesa Na classificação Portuguesa ainda joga Contra o Resende Fora de casa Lá no estádio Trabalhador E Vamos ver Vamos esperar aí A conclusão Dessa sétima rodada Lembrando que Quarta-feira Dia 31 De março Temos Macaé Em Nova Iguaçu Botafogo Madureira Flamengo E Bangu Para fechar a rodada Quinta-feira Temos Resende Portuguesa Jogo que a torcida Do Botafogo Vai ficar de olho E também Lá no Raulino De Oliveira Volta Redonda E Boa Vista Beleza Então é isso galera Fica ligado aqui no canal Na próxima rodada O Botafogo Encara Portuguesa Literalmente Um confronto direto Pela classificação Já o Madureira Joga segunda-feira Contra o Flamengo É isso galera Tamo junto Um forte abraço Até mais Canal Rodrigo M18 Aqui O melhor time É o seu Tchau 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 Tchau